O meu conceito é de união Mesmo opinião de quem trabalha Pra ser rei não ser peão Encher na mão de quem na falha não Somos o tudo com tudo Vindo do nada Prez em cada vagabundo Soldado nessa batalha Jogo pelo conjunto Respeito e dignidade Nessa porra somos trunfo Na mão da comunidade Mensageiros da verdade Abreviação MV Vários colam na vontade Porém não são MCs Lamentável Pequeles visão profissão rentável Nada disso é compromisso Com rap inevitável Confronto quem conta conto Pra mim não merece ponto Meu exército é da rua Contando centavo e pronto Se for pra ter dinheiro Que aconteça de subir na qualidade Não de subir pra cabeça Mente fraca Atrai criaca Veja Deus me proteja Depois que cai não escapa Cuidado no que deseja Porque pelo bem nós tá também Tu e tu tem Mas se convém Pode parar que não vai ter boi Você pode parar que não vai ter boi Não vim pra ser braço gordo de ninguém Abraça causa falsa sempre tem Mas a causa aqui é clara Eu ponho a cara e vou além Saca? Medo de nada A palavra é quem me mantém É o honro que eu risco na fala Sem fala por nós amém Marca Rima pesada com informação Vira quase depressão Do sistema podro que não vale nada Revolução contra alienação Conclusão Eu vim pra fazer mais estrago Que a revolta armada Não tem educação Não somos educados Nossa lição é ir de contra Esses arrombados Saúde só ilude Rosto vivo e parado Meu dízimo sai mais barato Que o sistema pago Não pela condição Mas sim pela decência Fazemos parte da fração Que usa a consciência Nossa função Manda em sua mente ativa Não só pra falar de amor E sim pra falar da vida Mano Cada palavra que toca na sua alma Quando eu canto Causa espanto Me escuto que pede calma Porque nós somos o trauma Que esses bucha nunca fala Fecha o olho e bate palma Atitude aqui não falta Preparado pro poder Todos somos Sem pensar logo em dinheiro Mas em cada cromossomo nosso Existe um pouco De quem fez isso crescer E se eles devem isso a mim Também devem isso a você Porque pelo bem Nós tá também Tu e tu tem Mas se convém, tio Pode parar que não vai ter boi Você pode parar que não vai ter boi Vai rodar porque Pelo bem Nós tá também Tu e tu tem Mas se convém, tio Pode parar que não vai ter boi Você pode parar que não vai ter boi Vai rodar